Alô, alô, você ligado na Gfight, Marcel Alcântara novamente aqui invadindo o seu espaço no nosso canal da Gfight para trazer o nosso quadro semanal Luta, Luta com a Gfight, sempre na companhia do meu sócio e amigo Diego Ribas, diretamente de Las Vegas. Hoje a gente vai falar muito do que rolou no UFC São Paulo e também do que vai rolar em Nova Iorque, UFC 295, o UFC que acontece neste sábado e que terá disputa de cinturão envolvendo brasileiro. Tudo bom, Diego? Grande, Marcel. Fala, pessoal. Muito obrigado pela audiência de sempre. Já convido todos a deixarem um like, deixar um comentário para o YouTube entender a relevância desse vídeo e entregar melhor para todos os nossos inscritos. Combinado? Vamos que vamos. Diego, UFC 295, UFC Nova Iorque, começando às 20 horas aqui de Brasília. O card preliminar, o card principal à meia-noite, aquele horário padrão lá para estender para bem tarde e que terá presenças ilustres na cidade de Nova Iorque, entre elas a principal, a de Diego Ribas, que daqui a pouco vai pegar um avião e rumar de Las Vegas para Nova Iorque, para acompanhar de perto a disputa de cinturão do Alex Poitain, mas principalmente o card inteiro que vai acontecer rechado de brasileiros mais uma vez. E a gente vai falar aqui, Diego, das quatro lutas principais, como de costume, para o vídeo não ficar muito longo, para vocês conseguirem acompanhar até o final. Começando então por Matt Frevola versus Benoy Sandeniz, a categoria dos leves até 70 quilos. O Frevola tem 11 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. 33 anos, norte-americano, 14º do ranking, vem de 3 vitórias seguidas. E algo interessante aí que eu notei é que ele, das 9 lutas que ele fez no UFC, 7 delas foram em cards numerados. Portanto, o UFC aí colocando fichas no Frevola para que ele talvez se desenvolva e está com moral no evento. Enquanto Sandeniz tem 12 vitórias, 1 derrota, tem 27 anos apenas, é francês e vem de 4 vitórias seguidas no UFC. Só perdeu na sua estreia para o Capoeira, para o Eliseu Capoeira, por decisão das 12 vitórias dele, 3 por nocaute e 9 por finalização, Diego. A única vez que foi para a decisão ele acabou perdendo. E aí? Marcel, essa luta é interessante, né? O Bernardo Sandeni é um cara muito duro e muito versátil, extremamente agressivo, inclusive os fãs mais assíduos devem se lembrar que ele emplacou uma sequência de vitórias recente contra os brasileiros, né? Ganhou do Ismael, ganhou do Thiago Moisés ali na França, inclusive. Ganhou do Gabriel também, então ele está numa sequência boa, é um cara extremamente agressivo que vai para finalizar. Inclusive, vou ser bem sincero, Marcel, eu gosto muito de... é um dos lutadores que eu mais tenho prestado atenção recentemente. A ascensão dele no UFC, a forma como ele está sendo tratado, ganhando público, ganhando fãs, seguidores. É um atleta que eu gosto muito de ver, de ver justamente pela agressividade, mas não é uma agressividade desmedida. Ele, de fato, procura finalizar a luta, mas ele sabe conter, não sai batendo igual um helicóptero, né? Tipo, o sol não mata-cobre, enfim, aquela agressividade correndo atrás do adversário, desperdição de energia, muito pelo contrário. Ele sabe do seu potencial de finalizar a luta, mão pesada, inclusive, para a categoria. E ele administra a busca por esse momento. Estou bem, bem curioso mesmo. Acho que ele tem um potencial grande nessa categoria. E vamos ver o que esse teste reserva para ele. Porque o Frevola é um cara experiente, carimbado, e que está com muita moral na organização. Vale lembrar que esse card, né, fazer parte de um card principal no Madison Square Garden, em Nova York, que é o evento tradicional da organização, todo mês de novembro, desde 2016, quando o MMA foi liberado em Nova York, o UFC reserva o ginásio no começo de novembro. Existem algumas edições, como a Semana da Luta Internacional, aqui em Vegas, em julho. Essa em novembro, em Nova York, tem algumas edições muito fundamentais que fazem parte do calendário fixo do UFC. Então, fazer parte de um card principal, de uma delas, mostra não só a moral com os fãs e com o evento, mas o que o futuro te espera. Então, esses dois atletas estão nos holofotes, fazem parte do planejamento dos planos do UFC para o futuro. Dito isso, eu vou ter que apontar, no casamento de Chilos, um favoritismo para o Sandeni. Não só o casamento de Chilos, mas a fase dele. O que eu vi, a forma como ele lutou contra o Thiago Moisés, me respondeu algumas perguntas que eu tinha contra ele. Muito maduro para a fase que ele está. Muito ciente com as tomadas de decisões, de escolher quais riscos sofrer, quais riscos valem a pena ser tomados no octógono. Então, cara, estou bem curioso para o que o futuro espera aí. Para os dois, para o vencedor do confronto, inclusive, mas eu acho que o vencedor vai ser o Sandeni. Sandeni, que também é favorito nas casas de apostas, com 1,44 a cada real apostado, enquanto o Frevola paga 2,87 para cada real apostado. O favoritismo do Sandeni nessa primeira luta analisada. Vamos para a segunda, que é um duelo praticamente entre brasileiras, já que estamos falando de Jéssica Andrade, Jéssica Batistaca, enfrentando Mackenzie Dern. A Mackenzie, que é americana, mas também tem ali uma base muito forte no Brasil, tem a filhinha dela, que se eu não me engano nasceu no Brasil, né, Diego? Não, nasceu, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Mas ela tem essa dupla cidadania ali, fala muito bem português, e tem 30 anos, número 7 do ranking dos Palhas, tem duas vitórias e duas derrotas nas últimas quatro lutas, e lutou apenas uma vez em 2023. Esse dado é interessante porque a Batistaca, que tem 32 anos, e a número 5 do ranking, paranaense, vive uma fase ruim, com três derrotas seguidas, e já lutou quatro vezes, apenas em 2023, vai para a sua quinta luta. E aí, Diego, o que você imagina dessa luta? A Jéssica viveu em uma fase complicada, e a Mackenzie aí com altos e baixos recente. É, vale lembrar que a Jéssica já foi campeã dessa categoria, aquele nocaute, se eu não me engano, no Brasil, né, contra a Rose na Mayunas. Antes de falar da luta, Marcel, tem um detalhe interessante, como você mencionou, o atual retrospecto da Jéssica. A Jéssica é... não, assim... cada atleta tem sua própria carreira, minha opinião não vale de absolutamente nada para o time dela. apenas uma resenha que eu faço, e que divido minha opinião com os nossos espectadores. O gerenciamento da carreira da Jéssica recente me gera muitas dúvidas, eu acho que está sendo ruim para a carreira dela. Ela teve uma troca recente de empresários, fazia o camp aqui em Vegas, voltou a fazer o camp no Brasil, agora fez o camp aqui em Vegas de novo. é uma fase inconstante, né, oscilando, e separou da ex-esposa dela, Fernanda. Essa oscilação, Marcel, gera estabilidade também na hora de fazer o camp, na hora de se programar por uma luta. Por isso, ao meu ver, a cautela deveria ter sido mais utilizada. E não foi. Tanto que, como você mencionou, essa quinta luta dela no ano, já foram quatro lutas, só enfrentou adversárias duras, come... Ops, foi mal. Só enfrentou adversárias... A Jéssica está ligando aí para reclamar de você. Só enfrentou atletas duras, começou com a Lauren Murphy, foi a atleta que ela venceu no Rio, e a partir daí, a dificuldade das adversárias só cresceu, apesar dos resultados serem ruins. Pegando luta em cima da hora, fez duas lutas na categoria do 5-7, duas na categoria do 5-2, alternando categorias, que é algo que eu não sou fã, que o pessoal que acompanha o canal já sabe. E agora fará sua quinta luta na temporada, de janeiro a novembro, são 11 meses, cara. Cinco lutas é um absurdo. Perdendo as últimas três, vai enfrentar uma atleta embalada, que é a Mackenzie Dern. Não vejo... Não acho que foi uma decisão muito correta, mas, dito isso, vamos analisar a luta. Se esse combate tivesse acontecido há uns três anos atrás, há uns três anos, eu diria que a Jéssica teria muita chance. A Jéssica é muito forte, bate pesado, tem uma experiência incrível, se eu não me engano, entre as mulheres, é a que mais competiu no UFC atualmente. Faixa preta do jiu-jitsu, bate pesado, tem um single leg duro pra caramba, já bota muito bem pra baixo, tem uma guilhotina forte, muito completa, ela é completa e é difícil de... E também é a mais forte da categoria, muito possivelmente, na força física, ali na isometria. Acontece que a oscilação dela, principalmente a queda de rendimento nesse ano, com algumas lesões que ela teve, fez uma cirurgia na coluna no ano passado, teve uma lesão na mão direita no início do ano, e isso levanta algumas questões, e a Mackenzie só vem evoluindo, inclusive depois que ela passou ajustou a questão do peso, teve a moa, a filhinha dela, passou também por uma separação um pouco conturbada, ela falou publicamente sobre isso, mas na parte pessoal, tá com um novo namorado, enfim, a parte pessoal de treinamento, ela se ajustou, acabou de mudar de campo, inclusive, se eu não me engano, não tá mais com o parrilho, tá focado ali com o Rogério Camões, o físico, o shape da Mackenzie, a evolução é incrível, dá pra ver claramente, melhorou sua trocação, se ela ajustar as quedas ali, ela que possivelmente tem o melhor chão da divisão, ela absorve bem golpes, bate pesado, e caminha sempre pra frente, isso eu acho curioso, essa luta é muito maluca, cara, porque as duas são muito agressivas, e tem valências que não são as mesmas, mas que trazem dificuldades para as duas, sabe, porque vai ser difícil imaginar a Mackenzie e o Banda Jéssica, e ao mesmo tempo, a Jéssica, que costuma caminhar muito pra frente, abre brecha, assim, pro clinch, pro infight, que é onde a Mackenzie vai trabalhar, na curta distância, eu vou ter que, a fase, pra mim, nesse momento, vai pesar muito, Marcelo, no meu palpite, a fase dos ajustes feitos nos camps, não sei como a Jéssica tá treinando aqui, já vi ela treinando na Extreme Culture, fazendo aulas com o Paraná, enfim, eu acho que o foco e a fase da Mackenzie vão fazer diferença, acho que ela tem tudo pra sair, deixar o que tu alunos com a mão levantada mais uma vez. Você mencionou que a Jéssica é a que mais tem lutas, provavelmente, entre as mulheres, ela tá no UFC desde julho de 2013, são mais de 10 anos dentro do maior evento de MMA do mundo. E lutou nas três, já tem vitórias nas três categorias, cara. Começou na de cima, né, e aí foi descendo, enfim, é muito tempo, é muita experiência, engatando três derrotas seguidas e querendo mais lutas, enfim, é também, não é a favorita, as casas de apostas apontam Mackenzie Dern como favoritismo com 1,50 a cada real apostado e a Jéssica 2,70 a cada real apostado, favoritismo da americana barra brasileira, então, Diego. Não surpreende, né? Não surpreende de forma alguma. Mackenzie Dern, filha do Megaton, importante lembrar, né, filha do Wellington Megaton, lenda aí do jiu-jitsu, faixa, é cura, o Megaton é faixa preta de jiu-jitsu do Reuler, faixa preta de judô do Rogério Camões, que hoje é o preparador físico da Mackenzie, que foi por anos preparador físico do Anderson Silva, Jacaré, Feijão, Minotau, enfim, o pessoal da Black House todo. Diego, agora a gente vai subir, vai subir muito de categoria, vamos pegar o elevador lá para a categoria dos pesados duelo, que vale o título interino da divisão, Sergei Pavlovich versus Tom Aspinall, o Pavlovich com 18 vitórias, apenas uma derrota, 31 anos, é da Rússia, número 2 do ranking, 15 das 18 vitórias por nocaute e a única derrota na carreira foi para Alistair Overing em 2018. O Aspinall tem 13 vitórias, 2 derrotas, aliás, 3 derrotas, 30 anos, é da Inglaterra, número 4 do ranking e 10 vitórias por nocaute, 4 por finalização, nenhuma luta, foi para a decisão que ele venceu, Diego, e aí? Encontro de duas carretas, esse daí, dificilmente uma luta dessa vai para os jurados, né Diego? Cafezinho, sempre importante. Acho muito difícil, Marcel, muito difícil, quase beirando o impossível. Preciso ressaltar que o man event desse evento seria John Jones contra o Cipriotit. John Jones se machucou, então o Aspinall e o Pavlovich, eles foram convocados faz duas semanas. Não tem problema com o corte de peso, enfim, mas não estavam no seu campo completo, isso talvez, para uma luta de cinco assaltos, pode refletir no desempenho deles se a luta se tornar mais longa. Dito isso, se a gente considerar CNTP, condições normais de temperatura e pressão, o Pavlovich tem uma uma ligeira vantagem pelo estilo de jogo, pela contundência dos golpes e pela dificuldade que ele vai gerar para o Aspinall imprimir o seu jogo. O Aspinall britânico, muito duro tanto em pé quanto no chão. E ele precisa de tal o controle do centro do octógono, de tal o ritmo da luta, caminhar para frente, clinchar, botar para baixo, essa alternância e ele troca muito bem em pé também. Muito versátil e rápido, inclusive, para o seu tamanho corporal, você vê que um cara parrudo, só que ele tem um quadril muito solto. Tem gente que brinca até que ele é a evolução do Frank Mir, mas a questão é que quando ele não tem esse controle territorial, a gente torna-se mais difícil ele impor do estilo de jogo e acho difícil ele controlar as ações com um cara como o Pavlovich. Frio demais, duro demais, cara, cheio de quina, bate pesado todavia, cheio de quina ali, pode entrar com a tovelada, ou em clinch, dá a joelhada na cor, enfim, ele pode te machucar em qualquer posição. Marcel, se encontrar o Pavlovich, não tente nada contra ele, inclusive. Não, não vou passar para outra calçada. Exatamente. Eu vejo um favoritismo do Pavlovich, lembrando, eu particularmente não gosto muito de apostar ou palpitar em duelos escalados de última hora, ou, enfim, quando tem muitas variáveis. Só lembrar para o pessoal que está em casa, como o Marcel mencionou, eu viajo para Nova York, então a gente está gravando bem no início da semana e se vocês estão vendo esse vídeo hoje, hoje é sexta, a gente publica na sexta-feira, mas a gente gravou faz alguns dias, inclusive deve ter um monte de material aqui no canal com a Mackenzie, com o Poitac, com o Giri, com o Chaska, isso tudo é certo. Bom, você que vai fazer o palpite, cara, não faz o palpite ao longo da semana, faça depois a pesagem, pesagem é importante você ver se o cara se pesa o mês, se o atleta ou a atleta rendeu bem com corte de peso, veja a pesagem cerimonial também, como está o semblante dele, de repente sai alguma notícia ao longo da semana de alguma possível lesão, não aposto. Até mesmo as cotações aqui, as odds que a gente fala, às vezes variam um pouquinho por conta de um ou outro motivo, enfim, como tem água para rolar ainda, pode ser que tenha alguma mudança. exatamente, muito bem observado, por vezes, como a gente grava antes e publica só na sexta, por vezes as odds tem uma diferença mínima, mas é importante dar essa dica pessoal, eu particularmente não sou fã de apostar numa luta como essa, Marcel, onde os atletas foram com o caso de última hora, mas como eu mencionei, na CNTP eu colocaria o Pablo ou o vítima favorito. Duelo equilibrado, mas nas casas de aposta, na verdade, o Aspinel é tido como leve favorito, paga-se 1.80 para cada real apostado para o inglês e paga-se 2 reais a cada real apostado para o Pavlovich. Duelo aí onde o inglês pode ser que prevaleça, pelo menos nas casas de aposta, mas é isso, pegou a luta de última hora, a gente às vezes nem sabe, às vezes o cara está com uma lesãozinha, mas poxa, a chance de disputar um cinturão interino, deixa isso para lá e vai para cima, vai para a luta, são coisas que podem fazer alguma diferença, né Diego? Exatamente. Cara, cinturão, common event, card numerado, Madison Square Garden em Nova York. Para dizer não, é difícil. Muito, ainda mais como pesos pesados que não tem um grande problema com corte de peso, como é que você vai negar essa chance, cara? Ainda mais que John Jones e Miotic já eram os escalados, eles vão lutar, vão lutar pelo cinturão linear em breve, assim que o John Jones se recuperar, é a chance de você garantir o seu, o cinturão ia ser colocado no jogo, então tem duas vagas, se você disser não, eles vão chamar outra pessoa, cara, e aí seu nome perde relevância na fila, é muito complicado, cara, dizer não, então eu entendo perfeitamente os dois, independentemente se de repente o cara não está no shape, não tem como dizer não, cara. É, em uma situação como essa, eu aposto que o Diego estaria tomando cerveja e comendo hambúrguer duas semanas antes do evento, mas, como já foi chamado de última hora, vai lá e, como parece, eu estaria fazendo o mesmo também. Vamos agora à luta principal da noite, Diego. Também vai dar para o cinturão, mas esse é o cinturão, mesmo cinturão, vago, cinturão que está em disputa por Jiri Prochaska versus Alex, ou até Alex Pereira. O Prochaska tem 29 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, 31 anos, é da República Tcheca, número 1 do ranking, 25 das 29 vitórias por nocaute, 3 lutas e 3 vitórias no UFC, só pegou Pedreira, Volkan Ozdemir, Dominic Reyes e Glover Teixeira até chegar agora ao ponto máximo da sua carreira, onde vai disputar o cinturão contra o Alex Pereira, o Alex Poatan, ex-campeão da categoria de baixo, da categoria dos médios, quando venceu Israel, Adesanya, depois perdeu para o mesmo Adesanya, 8 vitórias, 2 derrotas, 36 anos, é de São Bernardo do Campo aqui, 15 minutinhos de casa, número 3 do ranking, e nos meio pesados venceu apenas o Blachowicz por decisão dividida. Ah, Diego, e aí, hein? Será que o cinturão volta para o Brasil, vem para o Brasil com o Alex Poatan ou será que ele fica na República Tcheca com Prochaska, Diego? Luta... Cara, o que eu queria ver essa luta já está escrita já faz muito tempo, o estilo dos dois, altura, envergadura, dois cavalos, digamos assim. Rápido, rápido, só um disclaimer aqui, vamos lá, relembrar. Isso, tudo que eu vou dizer, se eu não me engano, aconteceu em um ano. Novembro do ano passado, o Prochaska era o campeão, ele se machuca, deixa o cinturão vago, ele enfrentaria o Glover numa revanche, que ele tinha finalizado o Glover antes, daí, escalam o Glover, não, escalam o Ankalaev para lutar com o Black Covitz em dezembro, que a luta aconteceu em dezembro do Glover com o Prochaska, aí dá empate, ninguém, o cinturão está vago, ninguém ganha o cinturão, aí coloca o cinturão de novo com o Glover e Jamal riu em janeiro, o Jamal ganha, o Jamal se machuca, não defende o cinturão, deixa o cinturão vago, e agora o Diri volta de uma lesão, ou seja, está um pouquinho mais de um ano se lutar para enfrentar o Poitain, que era campeão da categoria de baixo, foi nocauteado pelo Adesanya no início do ano, venceu o Black Covitz, cara, essa categoria está numa zica da braba e conheceremos um novo campeão neste sábado, lembrando que o Poitain tem o que? Seis lutas no UFC, já ganhou do Sean Strickland, já ganhou do Adesanya, já ganhou do Black Covitz, são três ex-campeões do UFC, o Sean Strickland é atual, se ele bateu o Giri, o Giri também já foi campeão, são quatro ex-campeões e apenas dois, três anos no UFC, com sete lutas apenas, é uma carreira meteórica e campeão de duas categorias, o Poitain terá a chance de ser campeão de duas categorias em tão curto espaço de tempo, ele que recentemente foi introduzido... Com menos de dez lutas no cartel, fazendo a décima primeira, vai, um pouquinho... No MMA como um todo, né? No MMA, e ele que acabou de ser introduzido ao hall da fama do Glory, foi campeão de duas categorias no Glory, também maior evento de kickboxing do mundo, cara, o Poitain é um espécime, quem já teve a oportunidade de falar com ele pessoalmente, ele é muito alto, cara, como ele batia 84 quilos, meu amigo, não faço a menor ideia, e agora a gente vai ver o Poitain enfrentando o Giri Prochaska, são... E aí vem a maior curiosidade para mim, Marcel, são dois atletas que têm estilos únicos, digamos assim, muito difíceis de serem emulados no treinamento. O Robocop está fazendo parte ali do camp do Poitain, tem altura, tem um frame parecido, mas o estilo em si é muito complicado. Prochaska tem um treinamento maluquinho, ele faz o seu estilo ali, vai para a floresta, gosta de... de fazer versões nada ortodoxas do treinamento. E o Poitain, desde a época do kickboxing, o pessoal sempre comentou como o jogo de perna dele, como a angulação dos golpes, é fora do comum. Ele não tem um estilo alinhado clássico. Ele bate de ângulos diferentes, isso complica muito, né, a forma como ele lê, ele faz a leitura corporal do adversário e bate muito pesado. muito. O Glover fala que o Poitain bate como um scanner, né? Resumindo, então, Marcel, depois de falar tudo isso, eu vejo o momento do Glover melhor, a gente não esquece... Do Glover não. Do Poitain, desculpa. Eu vejo o momento do Poitain melhor, vejo o Poitain já fazendo sua terceira luta nesse ano, já acostumou o seu corpo para não fazer aquele corte de peso brusco, é a segunda oportunidade que ele luta até 93 quilos. Na primeira teve uma luta travada, lutou na altitude de Utah, dessa vez em Nova York, ele mora ali em New Jersey, então, para ele, vai ser bem tranquilo. e ele fez... É a terceira vez que ele luta no Madison Square Garden, ele fez sua estreia no UFC lá, ele nocauteou a Desânia lá ano passado para conquistar o cinturão. Caramba, ele vai ter a chance de conquistar o cinturão de novo no mesmo ginásio, impressionante. E o Prochass com o ano sem lutar. Então, em termos de apostas, como é que você vai apostar num cara que você não sabe como fez esse ano, como foi a recuperação da lesão, da cirurgia, da grave cirurgia, que agora vai voltar enfrentando um cavalo como o Alex Pereira, o nosso Boatã. E dois... E o Prochass, por mais que ele seja versátil e também arrisque quedas, vai para o chão, ele é muito trocador, né? E, cara, se o Blakovic que tem uma base mais sólida de wrestling, de grappling, né? Principalmente por cima ali, não se encontra entrou o suficiente para fazer estilo com o Poatã, eu não acho que o Gini vai fazer. E, meu amigo, assim com o Assalto, trocar porrada com o Poatã, sem o Poatã fazer desidratação, severa, né? É para poucos, Marcel. Então, meu palpite vai, vai vitória para o Poatã e arrisco até dizer que em algum momento vai entrar a mão e ele vai nocautear o Gini. O Protasca, que você mencionou mais de um ano sem lutar, ele lutou a última vez em junho de 2022, então, portanto, praticamente um ano e cinco meses aí sem subir no octógono e ele é o azarão também nas casas de aposta que apontam 2,10 reais a cada real apostado para uma vitória do atleta da República Tcheca e 1,72 a cada real apostado para o Alex Poatã. Tomara que as casas de apostas estejam corretas e que o título venha para o Brasil mais um aí para o Alex Poatã. Vamos falar de UFC São Paulo, Diego? Vamos, vamos. Mais um card complicado, né? Um card que nasceu com 13 lutas e terminou apenas com 10. Semana complexa. Acho que no final das contas foram quatro lutas canceladas. E sem contar as lutas, os lutadores que tiveram que ser substituídos, né? Enfim, a própria luta principal com o Malhadinho enfrentando o Derek Lewis. Mas, no fim das contas, o Malhadinho venceu. Se coloca, se mantém como um postulante ali a figurar entre os tops da categoria e até, possivelmente, disputar o setorial, apesar da luta ter ido, os cinco assaltos, o pessoal ali, um ou outro vaiou, o Malhadinho também não gostou muito das vaias, enfim. Mas, o que importa é que ele venceu e você acertou esse palpite. E no restante, Diego? Acertei do Malhadinho, acertei do Borralho, a luta do Rodolfo caiu durante o card, né? O card já estava em andamento quando os médicos vetaram o rival do Rodolfo de competir. Então, a gente só fez quatro lutas, foi o Malhadinho, o Borralho, o Rodolfo, que não aconteceu, e do Gabriel, aposentou o Vitório Gabriel e ele foi nocauteado no segundo assalto depois de começar muito bem no primeiro. Então, errei uma, como é que, como de costume. Como sempre, né? Mais uma, mais uma vez assim, mais uma vez umzinho ali que te faz não gabaritar, apesar dessa não ter tido a luta do Rodolfo. Mas é isso, e o evento no geral, Diego, o que você achou? A gente, você não estava lá dessa vez, mas estávamos muito bem representados com a nossa equipe. Pô, Sold Out, um evento que teve, apesar desses vários percalços, foi bem realizado, enfim, aqui em São Paulo, voltando a São Paulo depois de um longo tempo, um longo período, e agora, esperar aí o que vem do UFC também para as próximas edições, se ele vai retornar para o Rio de Janeiro, se ele vem para São Paulo novamente ano que vem, enfim, a gente ainda não tem informações concretas sobre isso, né? De praxe, o UFC faz pelo menos um numerado no Rio e um card fatinado em São Paulo, né? O São Paulo não tem uma arena própria para seguir um padrão UFC aí de card numerado, o ginásio do Ibra Puera tem, tem diversos, que já foi, sabe, né? Tem diversos problemas de estrutura ali para fazer um evento mais poupudo, até a questão de tamanho também, enfim, mas não é dos ginásios mais modernos. E São Paulo, por mais que tenha arena palestra ali, tenha arena corintios, tem estádios, mas não tem arenas, não tem ginásios, né? E são estádios que não são cobertos, totalmente cobertos, né? Então teria esse problema aí para poder fazer um evento dessa magnitude. Tem o estádio, não é em São Paulo, que é o do Atlético Paranaense, né? A arena que já foi utilizada uma vez, mas é isso, é no Paraná e o UFC geralmente prioriza São Paulo, Rio, talvez se tem outro evento aí sobra para outro estado, né? É, mas fazer estádio de futebol também é muito complexo. Tem que ser enorme. É muito complexo, tem que ser um Charles Dubrão que se lidera no card, atrair público pagante é muito complicado, é muita gente, muitos valores, né? Mas questão de arena, pelo menos no Rio tem ali o HSBC Arena, que mudou de nome, eu esqueci o nome novo. Ianesi. Isso aí. que é um ginásio bacana, enfim, dá para receber bastante ali no caso de Pepperville. O evento em si, Marcel, cara, faltou um nome para o público brasileiro, foi muito bom a consolidação de alguns nomes, como do próprio Molhadinho, Caio Morralho, né? O Elvis Brenner, né? Que treina na chutebol Chego Lima, ali parceiro do Charles Oliveira, Charles Dubronx. Consolidação de alguns nomes, o próprio Vitor Petrino, interessante, mas faltou um nome capaz de de atrair os holofotes não só do público brasileiro e até para o grande público do evento inteiro. O único nome que já era mais conhecido é o Derek Lewis, que não vem, enfim, não está na melhor de sua forma física. Não, não digo nem física, no melhor de sua carreira, não está no Prime, já está com seus 38 anos, recentemente tinha perdido duas, três lutas seguidas. Enfim, substituir o Curtis Blades, pegou a luta em cima da hora. Então acho que faltou esse aspecto, né? De ter um nome mais vistoso. Tanto que aqui nos Estados Unidos a cobertura foi bem fraca desse evento, deixou um pouco a desejar, mas para o público brasileiro foi perfeito, cara, nossos meninos, lá o Ney e o Gaspar deram um show, cobertura excelente, muitas entrevistas. E é isso, agora é esperar e vamos ver o que o UFC tem de planos para o cenário brasileiro em 2024. Espero, sei lá, no cenário ideal, o Charles recupera essa cinta aí no primeiro trimestre, não sei quando ele vai em frente do slam, se em janeiro, fevereiro ou março, mas recuperando, de repente, dá até para brincar e trazer um, já imaginou? O Charles cinturão no Brasil, é isso que o cenário precisa. É isso, e aí para você ficar informado sempre do que, quais são os próximos planos do UFC, acesse o nosso site sempre, agfight.com, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, enfim, siga a AGfight e se inscreva aí, como o Diego já falou, comenta, deixa o seu like, esse Luta Luta fica por aqui, Diego, muito obrigado, até semana que vem, valeu, hein? Boa viagem para Nova York. Valeu, pessoal, em breve estou indo para Nova York, muito obrigado a todos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentários, compartilhe esse vídeo e confira as entrevistas aqui, que se tudo der certo, a gente fez muitas entrevistas lá em Nova York. Vamos que vamos. e aí, Legenda Adriana Zanotto